Aline Salame aqui perguntou, e professores, Ganso, quero saber se sigo na profissão de professora ou entro de vez na área da TI, né? A área de TI pode ser mulheres, pênis pequeno, né? Exato, não precisa nem ter pênis. Muita pessoa fica tão concentrada ali, esquece da vida, que nem usa mais o pênis também. Na área de TI, né, se a mulher tiver o clítoris muito grande, ela já não entra, porque tem que ser realmente inútil. Ah, então, uma das regras de quem trabalha com TI é, às vezes, no meio do dia, bater uma. Então, às vezes, a mulher também dá uma cirificada. Tem que se masturbar, é isso. Se masturba, pode ser de ti. Agora, professor vai depender da categoria, né? O único professor que eu trouxe aqui que tem rola grande, na minha opinião, né, dos que eu pesquisei, é professor de tango. Mas aí é que vai para professores da classe artística, né? Os professores de tango, realmente. Os de salsa, os de salsa eu não conseguiria, porque encaixou aquela calça, né? Não tem como... Uma calça divisora de bolas, não pode. É, não pode. Eu peço o perudo de salsa. Mas não, não pode. O de tango tem todo o marketing, né? Mas... Ah, e por a sensualité, a sensualité do professor de tango. Um professor já extinto, né, das áreas artísticas, que tem a rola grande também, né? É que já não existe mais, porque foi proibido, né? Que é os professores de lambada, né? A dança proibida. Ah, proibido. Então, não pode se ensinar. Mas como tudo é proibido ali, tem que ter a rola grande. O negócio é... Lambada? Chamas, fogo. Lambada? A mulher não vai querer dançar lambada com cara de rola pequena. Não, ninguém vai querer não. Se você já vai fazer algo proibido, né? Você não vai fazer com alguém de rola pequena. Você já tá se arriscando, né? Já pensou? Podendo ser preso por tá dançando uma lambadinha em casa? E aí, irmão? Ah, porra. Vou fazer com alguém de rola grande. O contrato é uma pessoa de valsa. Uma pessoa de valsa, ele tem que ter a pico pequeno. É, sim. Tem uma dona que dança em festinha de 15 anos. Ele vai dançar com menores de idade. Com noiva, com velha, assim. É tipo... Essa classe social que ninguém quer comer, entendeu? Então tem que ser aí as rolas pequenas, entendeu? Não pode parecer que você teve tesão ali na hora. É, entendeu? É uma coisa muito protocolar. Você vê, no casamento, nas festas de 15 anos, a menina dança com parentes, dança com todo mundo e tal. Então, tipo, a rola grande ali atrapalharia. A pessoa vai dançar com o tio e o tio roludo ali. Quando tem aquele enterro da marinha americana, aqueles caras do exército que estão as alvejadas pra cima. É a mesma coisa. Protocolar não pode ter rola grande. Já pensou? Pode ter. Ali o cara atirando e todo mundo olhando a rola nele. O padre ali, ó. Ninguém vai olhar pra salva de tiro. Todo mundo de olho na rola. Ainda mais quando é marinha, roupa branca, né? Mata e tal. Tem que ter. Faz a rola de tiro. E no dia só, a pessoa fica bem colada no corpo aquele uniforme e marca toda a sensualidade e a gostosura dos marinheiros. O professor de geografia tem a rola média, né? Já cansei de... Pequenina rola média. Pequenina rola médias, tá bom? Aí, tudo bem. Vocês são ignorantes no assunto, mas... São ignorantes. Pra escrever no quadro negro, lá em cima, tal. Tem que esticar o braço, tem que ficar pertinho da parede. Pra escrever no quadro. É, você não pode ter ela. Tem uma rola muito grande que vai atrapalhar. É verdade. O lá em cima... Só vou explicar pro Ganso. O lá em cima que ele tá falando é 1,70. É, é sim. O que é mais o Ganso, né? Ainda mais o Ganso. O que é isso? Por uma cadeira, né? Uma cadeira. É verdade. É porque, assim... São três matérias da geografia. Planície, planalto e bioma. É isso, né? O que é isso? O que é o Gelovo? Ele tem que falar com o mesmo respeito de todos os relevos. Exato. O cara com a rola grande, ele vai falar do monte. O monte é uma montanha pequenininha, né? Que a gente tem que falar sem respeito. Não vai dar dúvida a deferência, né? É monte, é. Quem vai estudar isso? A questão não é nem mostrar o respeito, mas a beleza em todos os tamanhos de relevo, entendeu? Exato. Mostrar que todas as formas e tamanhos de relevo ali tem sua importância. Mesmo aqueles pequenininhos... Pode ter uma beleza. Mesmo aqueles pequenininhos relevos médios. Tem pessoas que, porra, gostam do Everest. Tem pessoas que é isso. Um grande... Uma grande montanha asiática. Tem pessoas que é isso. Nepal. Tem pessoas que gostam do Nepal, né? É, tem pessoas que gostam do... Dos Andes. Uma... Uma grande aí, montanha... É... É... Entendeu? Negócio mais úmido. Então, vai... Tem gente aí que tá em depressão absoluta. Tem gente que tá numa depressão relativa. É, com pé. Com pé. É, o importante é mostrar a beleza, né? A beleza por igual. Mas não é isso que eu queria falar. Porque os professores e os lixeiros já têm aí o reconhecimento, né? É, tem que reconhecer, né? Eles têm profissões parecidas, né? Levam o que você não quer em casa ir embora, né? Eles devolvem de forma reciclada. Entendeu? Então, é muito parecido. Então, por isso que os professores e lixeiros, nesse Brasilzão aí, é a classe que vai pra frente, né? Sim.